A Serra da Cantareira é uma cadeia montanhosa localizada na região metropolitana de São Paulo, Brasil. É considerada a maior floresta urbana do mundo, com mais de 7 mil hectares de área verde preservada. A Serra é um importante manancial de água para a cidade de São Paulo, fornecendo cerca de 30% do abastecimento de água da região metropolitana. Além disso, a Serra da Cantareira é uma importante área de conservação da biodiversidade, abrigando espécies de animais e plantas em risco de extinção, como a onça parda, o saguí da Serra Escuro e a palmeira jussara. A região da Serra da Cantareira também é conhecida por suas trilhas ecológicas e espaços para a prática de esportes ao ar livre, como caminhadas, corridas, ciclismo e mountain bike. Há diversos parques e reservas naturais na região, como o Parque Estadual da Cantareira, o Parque da Cantareira, Núcleo Pedra Grande, o Horto Florestal e o Parque Estadual Alberto Lofgren. No entanto, a Serra da Cantareira também enfrenta desafios ambientais, como a ocupação desordenada do entorno e a pressão por parte de atividades econômicas, como a mineração e a expansão urbana. Por isso, é importante manter políticas públicas de conservação e preservação da área para garantir sua proteção e sustentabilidade a longo prazo. A narrativa deste vídeo foi toda feita pelo computador. Caso queira aprender como realizar este tipo de procedimento, aconselhamos a se inscrever no canal Mais O Que, lá você encontra tutoriais e dicas para criar vídeos com a inteligência artificial, além de outros conteúdos gratuitos. Adicionamos o link para o canal Mais O Que se encontra na descrição. Obrigado por assistir nosso vídeo. E aí 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 E aí